Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro. A Covid-19 tem gerado, como é sabido, impactos muito negativos nas economias de todo o mundo e naturalmente também em Portugal. Ainda assim, o que é um facto é que Portugal tem registrado taxas de desemprego bem mais baixas do que a de outros países europeus e que aqui hoje o Sr. Ministro também já fez referência. Não obstante, sabemos que a situação é difícil para muitas empresas, pois temos uma quebra na procura mundial e temos também restrições à própria atividade económica. E por isso temos dois grandes desafios, o da resiliência e o da recuperação. E para a resiliência o Governo tem vindo a adotar um conjunto de medidas muito significativas de apoio à economia, nomeadamente através de linhas de crédito, que tem reforçado sucessivamente, o que significa que tem vindo também uma grande adesão por parte das empresas, moratórios bancários, permitindo aliviar as empresas dos encargos e dos empréstimos, medidas de proteção ao emprego, que se destaca o apoio a cerca de 900 mil pessoas no âmbito do lay-off e para 2021, Portugal será o único país na União Europeia a garantir o pagamento integral do salário dos trabalhadores em lay-off. Por exemplo, na Itália o valor é de 80%, na França é de 70% e na Alemanha é de 60% a 80%. No que diz respeito a fundos comunitários, no Portugal 2020 foram tomadas um conjunto de medidas que foram especialmente relevantes para as empresas. A suspensão dos reembolsos ao Portugal 2020, os apoios a fundo perdido que já aqui hoje falaram em termos de apoiar, nomeadamente com apoio a fundo perdido, também apoio a fundo perdido para pagamentos às rendas e no fundo a preocupação tem sido aliviar as empresas nos salários dos trabalhadores, nas rendas, nos impostos e apoiar com subsídios a fundo perdido. E por isso é justo reconhecer que estas medidas são positivas, razão pela qual, aliás, as associações empresariais saudaram as mesmas. E são medidas que têm chegado ao terreno. Hoje aqui o Sr. Ministro já nos falou das 36 mil candidaturas e de 98 milhões de euros que foram pagos no âmbito do apoiar. Mas, dito isto, está tudo bem. As empresas têm os seus problemas resolvidos, naturalmente que não, e não têm naturalmente os problemas resolvidos, até porque infelizmente a crise não termina amanhã e as dificuldades vão se manter em todo o mundo até as condições sanitárias permitirem um pleno retorno às atividades económicas. E, por isso, a esperança reside em três tópicos que aqui o Sr. Ministro já falou. Por um lado, na capacidade das empresas, na capacidade de resistência das empresas, de adaptação, na vacina e também nas políticas públicas que têm sido adotadas e que podem ser adotadas no futuro designadamente por via dos fundos comunitários. E, por isso, aquilo que coloco a questão ao Sr. Ministro é, tendo em conta que o Portugal 2020 tem as verbas praticamente comprometidas, que o Portugal 2030 ainda vai demorar a arrancar por força da própria regulamentação europeia, é se, no contexto da iniciativa REACT, onde o Estado português vai ter ao seu dispor 1,8 mil milhões de euros de fundos europeus para dar resposta às consequências da Covid-19, se temos assegurado que as empresas, na transição entre quadros, terão apoios por fundos europeus, isto é, se não haverá um vazio de fundos comunitários entre os dois quadros para apoiar as empresas. Muito obrigado.